Música Nesta segunda-feira, 24 de setembro, Ivan Moraes leu nota de repúdio à marcha da família realizada no último domingo em Boa Viagem. Renato Antunes alertou sobre o aumento no número de agressões a professores em sala de aula. Jaime Asfora discutiu requerimentos de terraplanagem e pavimentação em rua na Inputinga. E vereadores aprovaram uma nova audiência pública para discutir os gastos com publicidade no Recife. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e no nosso canal do Youtube.